Com o Dia das Crianças a caminho, o comércio de Linhares já está preparado para receber os adultos e também a criançada que acompanha na hora das compras. Entre os principais presentes estão os tradicionais brinquedos, seguido de roupas, calçados e jogos eletrônicos. Outros setores também serão impulsionados e afetados positivamente com a data comemorativa, como os de confecção, calçados e o ramo de livros infantis. Esta empresária espera a data com grande expectativa. A expectativa é grande, o mês iniciou agora, a gente tem duas semanas ainda para que a gente possa trabalhar com o comércio e a gente está na esperança que as vendas melhorem. Rafaela pensou em um meio inovador para que a criançada conheça e se lembre da loja na hora dos pedidos e das compras. A loja está desenvolvendo um projeto nessas duas semanas anteriores ao Dia das Crianças. Nas escolas a gente quer fazer um trabalho com elas para que venham incentivar os pais a lembrarem aqui da loja, na hora de comprar aquela lembrancinha, aquele presente, está lembrando aqui da loja. Então a gente vai fazer um trabalho com elas essa semana ainda. Nesta outra loja, a vendedora também fala sobre a expectativa e as opções oferecidas aos pequenos. Está um pouco fraca ainda, mas esperamos que vai dar uma aquecida a partir desse final de semana. Estamos esperando, uma grande esperança de dar uma aquecida. Segundo José Lino, presidente da Fê Comércio do Espírito Santo, a data será uma sinalização de como serão as vendas para o final de ano. O Dia das Crianças é atualmente a quarta data comemorativa mais importante do varejo brasileiro, ficando atrás do Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. Dados da Confederação Nacional do Comércio revelam que o Brasil deverá movimentar aproximadamente 2,9 bilhões de reais somente neste período de 12 de outubro. Dados da Confederação Nacional do Comércio do Espírito Santo,